Não há nós, ó Senhor, não há nós, ao vosso nome, porém seja glória. Não há nós, ó Senhor, não há nós, ao vosso nome, porém seja glória. Não há nós, ó Senhor, não há nós, ao vosso nome, porém seja glória, porque sois todo amor e verdade, porque ao diviser os pagões, onde está o seu Deus? Não há nós, ó Senhor, não há nós, ao vosso nome, porém seja glória. Não há nós, ó Senhor, não há nós, ao vosso nome, porém seja glória. É nos céus que está o nosso Deus, Ele faz tudo aquilo que quer. São os deuses, pagões, ouro e prata, todos eles são as obras humanas. Não há nós, ó Senhor, não há nós, ao vosso nome, porém seja glória. Não há nós, ó Senhor, não há nós, ao vosso nome, porém seja glória. Não há nós, ó Senhor, não há nós, ó Senhor, não há nós, ao vosso nome, porém seja glória. Não há nós, ó Senhor, não há nós, ao vosso nome, porém seja glória. Não há nós, ó Senhor, não há nós, ó Senhor, não há nós, ao vosso nome, porém seja glória.